e anunciar que estamos vendendo essa verdadeira nave, uma Audi Q5 2020 com 60 mil quilômetros e eu considero uma das Q5 mais top do Brasil, 4x4, sensacional, tirado zero quilômetro, tá com um pneu zero bala, motor de Golf GTI, o interior desse carro é muito lindo rapaziada, tá aqui o bancão de Q5, esse teto solar que não é teto solar né, é um teto solar panorâmico, então é uma sensação muito top mesmo, tá aqui dentro da bruta. Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo no YouTube com a Audi Q5 do meu pai, esse carro que está aqui na garagem do Benga TV para a gente produzir conteúdo e anunciar que estamos vendendo essa verdadeira nave, essa nave que é uma nave completa, uma Audi Q5 2020 com 60 mil quilômetros e eu considero uma das Q5 mais top do bengador, porque é um carro assim que poderia tranquilamente falar que tem 10, 20 mil quilômetros, você nem sente, é um carro muito macio, é um carro muito filé, onde a gente vai mostrar um pouquinho algumas coisinhas dela, algumas coisas interessantes e anunciar para a venda. Esse carro você pode negociar diretamente com o meu pai, eu vou deixar o WhatsApp dele na tela, você vai falar com o Plínio, mas é com o Plínio pai, dono dessa nave e a gente está aqui para mostrar um pouquinho mais desse carro sensacional, uma Audi Q5 4x4 sensacional, tirado zero quilômetro, está vendo que é a placa até mais antiga né, porque desde quando a gente comprou não precisou trocar porque ficou com o mesmo dono, nesse azul muito louco esse carro é perfeito. De imediato podemos falar que a gente trocou o pneu recentemente, está com um pneu zero bala, dá uma olhada na qualidade aí do pneu, é o pneu inclusive marca que eu usava no meu Golf GTI amarelo, Lucas meu editor, já coloca uma foto do GTI amarelo do lado da Q5, e é legal a gente falar de GTI Q5, por quê? Porque esse carro aqui tem um motor EA888, conhece esse motor? Motor de Golf GTI com câmbio que parece muito o DSG6, só que com sete marchas, por quê? Porque é o DSG7 que a gente vê nos Golf TSI, só que evoluído com certeza, melhorado. A Audi, a Volks pegou esse câmbio e falou assim, vamos melhorar, vamos fazer esse câmbio dar certo, fizeram. Esse carro tem sete marchas, porém é banhado a hora. O painelzinho digital deixa o carro ainda mais completo, né? Um carro desse nível aqui, pede um painel digital, que a gente já tá ligando ela. O interior desse carro é muito lindo, rapaziada. Tá aqui o bancão de Q5, esse teto solar, que não é teto solar, né? É um teto solar panorâmico. Então é uma sensação muito top mesmo, tá aqui dentro da Bruta. Arzinho condicionado, digital, bonitinho, carro cheio dos detalhes muito louco. E a gente só tá vendendo porque o meu pai entrou na vida de BID. Eu postei pra vocês aqui, meu pai comprou um BID, tá gostando e tá com os novos planos. Então ele quer vender esse carro aqui por conta disso. Porque se fosse pra ficar mesmo, poderia ficar tranquilamente, porque é um carro muito novo. Vou mostrar até as revisões feitas na concessionária. É um carro com pedigree. No ano de novembro de 2019, a gente tava retirando esse carro zero quilômetro pra vocês. Por que a gente? Já vou falar pra vocês e já vou pedir pro meu editor explicar e colocar imagens na tela pra vocês entenderem. Mas vamos lá. Primeira revisão carimbada bonitinha, tirando da concessionária. Todas as revisões carimbadas bonitinho. Até a última que foi feita na concessionária também. Então esse carro aqui tá todo revisado, tá filé, com tudo em dia. E quem tirou esse carro zero quilômetro na Audi, quem que foi? Foi esse cara que vos fala. Eu que tirei esse carro zero quilômetro. A gente sabe que é realmente um carro muito novo. Lucas, coloca algumas imagens desse dia. Vou deixar algumas imagens pra você aí. Quando a gente retirou essa Audi Q5. Sim, esse cara sou eu. Estava um pouco mais magro nessa época. Era época de vacas magras e consequentemente eu tava mais mago. Eu não tinha tanto dinheiro na época. Eu tava um pouco quebrado, eu tava mais mago. Depois da época de vaca gorda, eu fiquei até um pouco mais gordo. Vem a prosperidade, vem a plenitude. Mas esse cara sou eu retirando essa Audi Q5. A gente sabe do pleno vigor, sabe da qualidade desse carro. Meu pai tá vendendo abaixo da tabela FIP. E se você tá interessado num carro de procedência, um carro de luxo de procedência, com certeza você achou essa Audi Q5 que está filé. Nunca foi modificada. Por mais que ele é meu pai, eu sou filho dele. Esse carro com certeza nunca teve modificações. Todas as revisões bonitinhas, com todo o padrão original de fábrica. Meu pai preza bastante por isso. Como falei pra vocês, câmbiozinho zica já de sete marchas. É como se fosse um DSG-7 banhado a óleo. É um câmbio muito top. Andando de boa, esse carro fica com giro baixo e chega a ser econômico. A gente vai dar um rolezinho hoje. É uma pena que tá chovendo, a gente não vai conseguir acelerar. Mas só que com certeza esse carro anda bem também. São 252 cavalos de fábrica. E é o motor de Golf GTI, né? Eu não preciso falar nada. A propaganda motor de Golf GTI já diz muita coisa dessa nave. Recentemente trocamos a palheta também aí do limpador do para-brisa. Então não fica fazendo barulho. Aquele barulho incômodo. Tá zero bala. É tudo revisado desse carro, rapaziada. E a sensação de estar aqui dentro é algo surreal. É um SUV de respeito. Se você tá procurando um carro desse nível, com certeza eu recomendo a Audi Q5. Essa aqui que tem praticamente todos os opcionais. Carro completinho de fábrica. Com interior muito louco. Painelzinho digital. Tem como a gente mudar as informações do painel digital. É um carro muito da hora, rapaziada. Já vai colocar aí pra andar a bichona. Como falado pra vocês, esse carro aqui é inteiramente original. Não teve modificações nem de motor. Muito menos de suspensão. E eu acredito que seja até um crime modificar a suspensão dessa Audi Q5. Que tem uma suspensão sensacional. A gente tá passando aqui em locais irregulares, tá ligado? Sabe aquelas ruas remendadas, tá ligado? Onde tinha buraco e não tem mais. Colocaram algum cimento por cima e o carro vai se comportando perfeitamente. E é o propósito desse carro, né? Como falei, isso aqui é 4x4. Tem como deixar ela 4x4. Então sobe até parede o bagulho. Pensa num carrinho completo. Chovendo bastante no nosso vídeo. E eu creio que a chuva pra gente anunciar e fazer a avaliação, andar num carro SUV é até bacana. Pra mostrar aí a estabilidade do carro em condições adversas. Se eu tenho que fazer uma viagem e na minha garagem tem uma Audi Q5 e está chovendo e eu tenho que fazer a viagem a qualquer custo, com certeza eu vou querer estar de Audi Q5, porque o carro ele é sensacional. É um carro que gruda na pista e você não sente maiores dificuldades em condições adversas como essa. Tá aqui a gente fazendo a viagem a 90 km por hora, perfeitinho. E eu já vou falar sobre a questão do câmbio, que eu falei pra vocês, que é um carro que andando de boa ele é econômico. Por quê? Por conta da sétima marcha. No momento a gente está na sexta, a 100 km por hora. Dá uma olhada no giro. Isso está em 2.000 giro. Eu vou colocar no manual e colocar a sétima. Coloquei a sétima. Abaixo de 2.000 giro. Então se você conseguir fazer uma viagem numa Audi Q5, a 100, 110, no máximo 120, esse carro aqui tranquilamente faz 13, 14 por litro por conta disso. Por conta da sétima marcha que deixa o giro sempre baixo. O giro sempre baixo vai consumir menos combustível. Não importa se o carro é grande ou não, ele vai consumir menos combustível. E você está vendo que agora ele está abaixo de 1.000 giros. Ele não tem giro agora. É como se estivesse economizando 100%. Por quê? Tirei o pé do acelerador. Essa Q5 tem essa tecnologia. Toda vez que você tira o pé do acelerador, ele corta a ignição e não está gastando nada de combustível nesse momento. Vou colocar levemente e aí automaticamente o giro já sobe. Quando eu tiro o pé, automaticamente o giro morre. Então com certeza isso aí vai agregar demais também aí para fazer boas médias de combustível. E esse é um ponto legal que eu estou falando da Q5. Ela é incrivelmente econômica. Então se você está pensando em comprar um carro de luxo, um carro confortável, mas você não quer perder economia de combustível, não ficar refém do posto, a Audi Q5 está aqui um carro filé que te atende. Se você quiser negociar, saber preço, está pedindo abaixo da FIP, pode chamar o meu pai em 19-996-77-8405. Para facilitar, meu editor vai deixar na tela. O meu pai é bom de negócio. A gente já vendeu vários carros do meu pai aqui no canal. Sempre carro do meu pai você pode ter plena confiança que o carro é filé. A gente já vendeu um Cross-Up, a gente já vendeu um Ford Ka e agora a gente está vendendo a Audi Q5 do meu pai, carro de extrema procedência. Olha lá. Tirei o pezinho, vai como? Sem se arrastar, bonitinho. Estamos no limite da via, 100 km por hora. Assim você nunca vai tomar multa. Inclusive, vamos passar por um radar agora. Dá uma olhada, olha o radarzinho. Não tomamos multa, por quê? Estamos a 100 km por hora. Então, dessa maneira, você vai ter um carro extremamente econômico e não vai tomar multa. Respeitando o limite da via. E, cara, falar para vocês, eu já andei muito carro. A Audi Q5 é um dos mais daora, um dos mais confortáveis, que passa uma sensação muito louca. Quatro argolas, né, irmão? A Audi é boa demais. Se a gente gosta muito da Volkswagen, consequentemente a gente gosta de Audi também. Já falado aí que é motor de Golf GTI, esse carro aqui é um verdadeiro sonho. Outra coisa legal desse painel digital, que tem um botãozinho aqui que você vai afastando o mapa, tá ligado? Para você conseguir entender melhor na cidade, perto de qual cidade você está. Dá uma olhada, Campinas, Guarão Geraldo, Paulínia, Hortolândia. Aí você vem afastando, ó, Rio Claro, Tatuí, Bauru. Vai afastando, vai afastando, até que você vê o planeta Terra no bagulho. Esses painéis digitais aí é algo que é necessário nesses carros mais novos, né? Estamos dentro de uma Q5 2020. Então, uma das mais atualizadas. Esse painelzinho digital agrega demais aí no carro e no conteúdo do carro. Agrega também na venda. Uma Q5 dessa precisa ter esse painelzão digital. Hoje eu acordei disposto a fazer um vídeo dando uma acelerada nesse carro, mas infelizmente o tempo não vai ajudar a gente. Mas isso é de menos, porque amanhã a gente pega e faz outro vídeo, vai produzindo mais conteúdo dessa Q5, que eu vou dar uma intensificada aqui no YouTube pra gente achar o comprador perfeito que tá pesquisando uma nave como essa. Creio que aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Reels, a gente tem bastante inscrito que gosta desse tipo de conteúdo e que gosta desse tipo de carro. A gente vai intensificar esse conteúdo da Audi Q5. Vamos mostrar esse carro dando uma acelerada em locais padrão e rápido que a gente consiga acelerar, até pra não subir tanta km desse carro. Porque, vou falar pra você, cara, 60 mil quilômetros nessa Q5 2020 é uma KM muito baixa, é uma KM muito filé. E é uma KM verdadeira, tudo carimbado com as revisões bonitinhas de fábrica. Se você já gostou desse carro, chama em 19-996-778-4-05. Mais uma vez o meu editor vai deixar aqui e vamos pra cima colocar pra vender essa Q5. E, cara, queria eu ter essa grana agora pra comprar essa Q5 do meu pai. Porque, mano, esse carro na minha mão ia ficar sensacional. E é um carro que passa um prazer absurdo. Estar aqui dentro, vocês não imaginam como é confortável, como é gostoso esse carro. Tá muito novo, rapaziada. E é aqui fora, tomando uma chuvinha rápida pra finalizar, mostrando as naves aí do Benga TV estacionado. Que cena maravilhosa. Vamos finalizando mais um vídeo. Espero que tenham gostado do rolezinho com a Q5. O primeiro de vários vídeos ainda que a gente vai fazer com essa nave até a gente conseguir vender pro inscrito do Benga TV que quem comprar estará montado numa nave que tem uma qualidade de um carro muito boa e é um carro de procedência muito bem cuidado pelo meu pai e por mim, fechou? Valeu, aquele abraço. Bengados e bengadões.